E agora o programa Forma está mais uma vez aqui no nosso parceiro que é a Galeria das Flores, onde você encontra tudo para presentear quem você mais gosta e também onde você encontra tudo para deixar sua casa muito mais bonita. Eu converso mais uma vez com a Isabel, que é proprietária aqui da Galeria das Flores, tradicional Galeria das Flores, 29 anos já no mercado, uma história muito grande com o Ribeirão Preto, né Bel? E agora nós já estamos próximos ao Dia dos Namorados. E o que os casais, o pessoal de casa, realmente encontra em opções para presentear quem ele mais gosta no Dia dos Namorados aqui na Galeria das Flores? Bom, Fabinho, para esse Dia dos Namorados nós estamos nos organizando para ter rosas importadas, flores mistas, buquê, buquê tipo Francesca, aquele buquê moderno, arranjos prontos, cestas personalizadas, cesta de café da manhã, happy hour, chocolate, produtos importados, igual você vai mostrar. Estamos bem equipados, preparados para atender a todos os apaixonados de Ribeirão e região, né? Essa é só uma das várias opções. Exatamente, é uma das. Nós vamos ter várias opções de cores, de flor com urso, importadas, bebidas de álcool, chocolate, café da manhã, tudo. E o que a gente acha muito bacana, nós providenciamos para esse ano, é essa sacola, que depois ela é útil. Até para fazer as suas compras no seu mercado? Exatamente, como está podendo agora mais as de plástico, as sacolinhas, né? Então nós estamos com esse kit de pedido dos namorados que vale a pena. São produtos importados, tá? Depois tem de happy hour, café da manhã, com flores. Aí a pessoa vem e monta personalizada. Vão ter muita opção. Lembrando que o dia 9 de junho, no domingo, nós estaremos abertos das 9 às 13 horas. Então, além de cestas, flores, os arranjos, as orquídeas, você também encontra presentes para decorar a casa, né? Da pessoa, lógico, ele ou ela. Então, pode encontrar realmente tudo para decoração. E lembrar os profissionais também, arquitetos, decoradores, para virem aqui com seus clientes, para deixarem as casas mais bonitas, principalmente quem está terminando aí o seu projeto de decoração, ele encontra tudo aqui. Exatamente, a gente terminando o dia dos namorados, continua a loja, né? Então, com toda novidade chegando, toda semana tem novidade, coisas diferentes, em ratão, vidro, peça de decoração, objetos decorativos, louças inglesas. Então, é assim, a Galeria das Flores atendendo a todos. Isso aí, a Galeria das Flores, já há 29 anos no mercado, dois endereços em Ribeirão Preto, aqui, Presidente Vargas. R$ 1.698 e Marconte Salgado, R$ 570. As duas lojas, lembrando, funcionando no dia 9, das 9 às 13, para atender as pessoas que às vezes não podem vir no dia, já vem, faça o encomendo e no dia 12 nós enviaremos. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Também acesse o site www.galeriadasflores.com.br. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você. E Galeria das Flores, um toque indispensável e aconchegante para o seu espaço. Isso aí, pessoal. Vem aproveitar o dia dos namorados aqui na Galeria das Flores de Ribeirão Preto. Vem aproveitar o dia dos namorados aqui na Galeria das Flores de Ribeirão Preto. Vem aproveitar o dia dos nossos novos 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 novos. Programa Forma com Fabinho Saidi. Oferecimento Santa Emília. Tem sempre uma que combina com você. Obrigado.